Muita atividade aí que o trem bala tá passando hein Frenético pra caralho Brota, brota, Cupernambuque sem cutiais Brota, brota, zona sua é sem cutiais Brota, brota, Cupernambuque sem cutiais Brota, brota, zona sua é sem cutiais Vai ficar de cutia, rapaz da porra da bucetinha Vai ficar de cutia, rapaz da porra da bucetinha Então mama novinha, então mama novinha Se ficar de caô eu vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar nas amiguinhas Mas nós nós fode na onda do boldo, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós sabota de cachaça Nós fode na onda do boldo, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós sabota de cachaça Brota, brota, Cupernambuque sem cutiais Brota, brota, Cupernambuque sem cutiais Muita, muita atividade, encontrei bala, tá passando hein Frenético pra caralho Brota, brota, Cupernambuque sem cutiais Brota, brota, zona sua é sem cutiais Brota, brota, com o Pernambuco é sem cutiagem Brota, brota, zona sua é sem cutiagem Vai ficar de cutiára pra dar porra da bucetinha Vai ficar de cutiára pra dar porra da bucetinha Então mama novinha, então mama novinha Se ficar de caô, eu vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar nas amiguinhas Vai empurrar, vai empurrar, vou empurrar nas amiguinhas Nós nós fode na onda do boldo, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós sabota de cachaça Nós fode na onda do boldo, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós sabota de cachaça Brota, brota, com o Pernambuco é sem cutiagem Brota, brota, com o Pernambuco é sem cutiagem Brota, brota, com o Pernambuco é sem cutiagem Brota, brota, com o Pernambuco é sem cutiagem